O caboclo, ele é o conhecedor da floresta. Ele é a pessoa que traz os conhecimentos de como sobreviver na floresta, onde ele encontra água, onde ele encontra alimento para ele ter, é tirar o sustento dele. Ele é quem sabe identificar as árvores, ele sabe todas as nuances da floresta. Certo dia o menino botou a isca no anzol, pra pescar no poço fundo, do outro lado do rio. Foi levado por um sonho de fisgar o peixe grande, que mora em uma loca nas profundezas do rio. E vestido de coragem atravessa a correnteza. E remando na canoa, lança o anzol no rio. Sua avó disse, meu filho, cuidado com a corredeira. A água não tem cabelos, respeite a força do rio. E sem pressa contemplar, a água sempre a passar. Quando a linha estica, rumo ao fundo do rio. A peleja então começa entre o céu e a terra. Tem que ter habilidade sobre as águas do rio. Muita gente assistindo o que está acontecendo. Na torcida do menino, a pescar naquele rio. E a correnteza puxar, e o menino a sustentar. Com toda a força que tem, o peixe grande do rei. Hora puxa, hora sede, até que a flora dava. Um peixe maior que ele, e que se soltou no rio. E o fim dessa história é do menino feliz. Do peixe grande e encantado que vive dentro do rio. E o fim dessa história é do menino feliz. Do peixe grande e encantado que vive dentro do rio. E o fim dessa história é do menino feliz. Do peixe grande e encantado que vive dentro do rio. A mãe da água, ela é mãe do goto, é mãe da uiara, é mãe da cobra grande, do peixe grande. Dos mistérios que habitam, as profundidades das águas dos rios, a superfície das águas dos rios. Coisas da vida da gente que não dá pra esquecer de forma alguma. Eu era criança e tinha um conjunto de amigos muito grande. Nós brincavamos na rua de vários tipos de brincadeira. Mas, como toda criança, nós tínhamos as pessoas mais velhas que nós tínhamos também que cuidar, que dar atenção a elas. Então, todo final de tarde, nós nos reuníamos para levar água, carregar água, abastecer de água as casas das pessoas que eram mais velhas, que estavam impossibilitadas de fazer isso daí. E eu me recordo, assim, com muita vida, a relação que eu tinha com a minha avó por parte de pai, a minha avó Maria. Minha avó Maria, provavelmente uma manchinero ou uma manchinere. Ela criava os animais em casa, criava papagaio, periquito, jandaia, criava jabuti. Então, ali na casa da minha avó tinha um plantio de erva de jabuti, que é a comida específica, na verdade, assim, do que ele gostava demais. Mas tinha jacaminho, tinha várias espécies de pássaros ali, né? Era uma coisa fabulosa. Eu ficava encantado toda vez que a gente ia fazer qualquer coisa, na verdade, para ela. Dentre elas, a questão, realmente, de levar água. Como não havia água encanada, nós transportávamos água em latas. As embarcações que chegavam até a minha cidade, uma cidade amazônica, Chapuri, né? Eles traziam, então, abria-se aquela lata, colocava uma base ali dentro e servia para que a gente tivesse condição de transportar aquela lata ou com a mão ou num cambão, que era uma madeira, né, que nós colocavamos aqui no ombro e transportávamos de um lado ou outro uma lata de cada lado, né? E isso era uma farra também que nós nos organizávamos para poder fazer, né? Então, a gente chegava, abastecia ali, muitas vezes, os tonéis, assim, de 200 litros, eram 3, 4 tonéis daqueles, que servia para lavar roupa, para lavar louça, para várias utilidades domésticas, né? Para aguar as plantas, aguar as hortas, né? Dar para os animais. E a minha avó, ela tinha um gosto muito grande pelos peixes, né? E me pedia muito, às vezes eu chegava lá, ela já estava com um anzol, ela encastroava uns anzóis pequenos e preparava, na verdade, ali o caniço tudo direitinho e nós íamos para o rio ali para poder pescar. E ela sempre me incentivava a pescar. Se, por um lado, a minha avó Maria gostava muito que eu ficasse interagindo com o rio, a minha outra querida avó, né? A minha avó linda, ela tinha pavor, ojeriza, pânico, né? E nos produziu uma sensação de que o perigo estava ali sempre iminente, que a gente tivesse cuidado com o rio, né? Então, ela sempre freava os nossos impulsos para aquela finalidade, né? E, então, eu vivia dentro daquele conflito, mas a ideia de ir para o rio, de pescar, de trazer um peixe para a minha avó era uma ideia, assim, tentadora e eu preferia, realmente, o caminho da aventura, né? E a minha avó sabia exatamente aonde pescar, né? Nós tínhamos o barranco do rio, tinha uma praia de areia ali, e ali eu jogava a isca e ficava a coletar peixe, né? O mandim, vários, vários, o cará, o braço de moça, uma série de outros pequenos peixes, né? E fazia aquela enfieira de peixe, levava, ah, minha avó fazia aquilo, era uma maravilha. Às vezes frito, muitas vezes também a caldeirada, um pirão, com ervas, assim, ali fresquinhas. Nossa, era um paladar, assim, inacreditável, né? Eu sentia aquele cheiro, ficava ali a esperar minha avó produzir ali aquelas iguarias, né? E um dia eu perguntei, minha avó perguntou pra mim, escuta, Edmilson, você tem coragem de pescar um peixe grande? Eu digo, vó, tudo que eu mais gostaria na vida era de pescar um peixe grande. E ela disse, faça o seguinte, vá lá no civilino, no mercado tinha o açougue, né? Vá lá no açougue e peça pra ele, pra ele lhe fornecer um coração de boi. E eu, né, assim, fiquei eufórico com aquela situação, mas com aquela sensação, muitas vezes até mesmo de medo, né? E eu levei ali aquele coração de boi pra minha porta. Quando eu cheguei lá, assim, ela tava já no geral, né? Eu olhei, assim, ao lado tinha um anzol, assim, um anzol enorme, né? Assim, bem castruado, com uma linha um pouco mais forte. E ela... Eu já fiquei, assim, naquela sensação, olha, a coisa vai ser meio complicada, né? E aí, então, ela foi lá, cortou o coração, assim, em lacos, em tiras, assim, de forma que cabia, assim, o anzol perfeitamente, né? E daí, então, ela fez, botou, na verdade, a isca no anzol e pediu pra mim, olha, você vai pegar a canoa do seu tio Pedro, que é o mais velho, né? O mais novo, na verdade, da família. Ele tinha uma canoa, assim, que eu tinha um verdadeiro... Uma verdadeira atração, assim, porque era uma canoa rápida, né? E ela diz, pega a canoa do teu tio, não esquece de amarrar a linha no banco da canoa, né? Tem cuidado, porque um peixe grande é um peixe grande, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.